É possível ter prazer na relação sexual mesmo tendo endometriose? Você, tenho certeza, que sempre se pergunta isso. Poxa, doutora, eu já tenho cólica menstrual, dor pra fazer cocô, dor pra fazer xixi, dor diária e ainda eu tenho dor na relação. Quando eu penso que eu preciso, porque essa é a palavra, eu preciso ter relação sexual já me contrai inteira, perco o tesão na hora. É lógico, quem vai ter tesão de um ato sexual se você tem dor? Ninguém, não é mesmo? Você começou lá em determinada posição, então você evitava posições de quatro. Depois dessa posição, começou a ter dor independente de qualquer posição, seja você em cima dele, de ladinho. Ih, doutora, não tenho mais prazer nenhum. E aí, depois disso, o que aconteceu? Redução da lubrificação e dorzinha na entrada. Sensação de pontada, parece que tá machucado, parece lixa, ardência, queima. Isso é dor, isso é disparionia. Disparionia agora de penetração. O que antes pra você era só lá, dor da profundidade, agora passou a ser dor da penetração. Como eu faço pra melhorar tudo isso, sendo que eu tenho endometriose, doutora? Qual é a solução? Calma. Antes de mais nada, eu sou Graciela Morgado, ginecologista. E o meu intuito aqui no canal é trazer conteúdos pra vocês de forma descomplicada pra atuar nessa sua cabecinha de que é possível, sim, você ter prazer na relação sexual e conviver com endometriose. Se você não me conhece, aproveita, clica, se inscreve no canal pra você se alimentar de conteúdo. Porque você sabe, quanto mais conhecimento a gente tem, isso muda a nossa vida, muda a nossa percepção. E você ganha sua qualidade de vida e liberdade sexual que nesse vídeo você tá assistindo pra isso. Então compartilha também com a amiga que sofre com endometriose, que tem dor na relação sexual, de que ela pode, e você também, ter prazer. Primeira coisa, meninas, a relação sexual começa no bom dia. A gente tem que ser envolvida no nosso ambiente. Não adianta não sentar na hora de dormir, tá cansada, trabalhou pra caramba, teve um monte de problema no trabalho, e aí o marido vem e beija a orelha. Cara, isso não dá. Você tem que ser envolvida, tem que ser motivada desde um bom dia. Mensagens. E não precisa ser mensagem picante não, tá? Mensagem de carinho, mensagem de amor. Isso é um envolvimento. Então pra aquele casal que tem vergonha de falar, eu falo o seguinte. Vamos brincar de uma coisa. Se você tem dificuldade de falar pro seu parceiro que hoje você quer transar, coloca um post-it na geladeira. Então quando um ou outro vê aquele post-it, você fala, hum, hoje ele tá afim, hoje ela tá afim. Então vamos começar a mudar a nossa cabeça. Pensamentos, contos eróticos, filmes. Não precisa ser filme pornô, gente. Você pode ter na Netflix diversas séries deliciosas, que tem um envolvimento romântico, porque a gente, nós mulheres, somos muito românticas. Nós gostamos de ser envolvidas. Sabe aquela série Blitstone, a primeira temporada em que aquele conde envolve aquela moça em danças, no olhar? Isso é sedução. E você precisa ser seduzida no seu dia, no seu bom dia, pra ir lá no final do dia vocês terem a relação sexual com prazer. Essa é a primeira coisa. Segunda, gente. Saiba qual é a sua forma de amar. Você gosta de presentes? Você gosta de toque? Você gosta de palavras, de afirmação? Isso você precisa saber. Sabe de uma dica super legal? Um livro. As 5 linguagens do amor. Leia você e leia seu parceiro. Pra vocês só terem a comunicação assertiva durante a relação. E não só a relação sexual, mas a relação conjugal. Você vai ver que isso muda a vida. Aí, tá bom. Chegamos, fizemos, né? Todo o nosso preparo. Comecei lá com o meu bom dia. Li o livro. E aí, doutora? Como eu faço pra ter relação? Calma. Vamos lá. Agora é a hora da verdade. Relação não é só penetração. Não é a entrada, a batida do pênis lá no fundo. Longe disso. Relação sexual é toque. Então, a gente vai começar com brincadeiras. Você se venda, começa com a massagem. Por exemplo, você nele e depois ele em você. E an, an, an dele tentar te penetrar. Eu não tô pedindo penetração aqui não, gente. Eu tô pedindo toque. Toque, massagem. Textura diferente. Isso é essencial. Aí, massageia a costa. Massageia a barriga. Massageia a região de bumbum. Perninha, meu amor, a gente começa, ó, a se excitar. A ter tesão. A lubrificar. Depois disso, comece nas mordidinhas, nas arranhadinhas, no toque do pescoço. Mais lubrificação você vai ter. E lembre-se, a gente, nós mulheres, não precisamos. Vou falar bem pertinho aqui de você. Não precisamos de uma penetração pra ter orgasmo. Você sabia? Não precisa. Você pode, sim, até usar vibradores. Você mesmo. Se você não gosta, tem vergonha no sex shop? Faça você mesmo. Estimule. Você precisa se conhecer. Por isso que, durante, quando eu falo ato sexual, você precisa estar lá, pronta pra receber o toque. Receber o toque sem penetrar. Receber o toque no pescoço, no seio, na barriga, nas pernas. Lubrificando tudo. Tudo mordidinha no dedo do pé, lambidinha nos pés, lambidinha nos dedos das mãos. Isso muda a vida. Aí, depois, se você estiver, agora sim, bem lubrificada com o seu parceiro e estiver confortável, você vai fazer determinadas posições. Para tudo, compartilha com a amiga ou com o seu parceiro pra vocês terem uma relação prazerosa. Vou virar pra mostrar pra vocês. Então, vamos à posição. A cabecinha dele tá aqui, tá bom? Você vai, ó, só fazer o seu tronco pra frente, dobrar esse tronquinho e fazer o movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta. Eu não quero que você faça o sobe e desce. É o raspa, raspa. Outra posição deliciosa é virando a cabecinha dele pra cá novamente. Você vai dobrar o seu tronco, pegar na pernita dele e fazer de novo. Ou raspa, 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 raspa. Isso, meninas, vocês estão estimulando clitóris. Esse é o movimento ideal pra vocês. É essa estimulação que vai fazer com que você tenha o orgasmo. Não é a penetração de fato, a batida do pênis lá no fundo. Outra posição super gostosa, mas que você precisa ter um estímulo. Seja a sua mãozinha, ou seja um vibradorzinho, um bulletzinho, sugador de pitóris, o que você quiser nesse momento. E se o teu parceiro estiver receptivo a isso, porque tem homem que ainda não é receptivo. Eu digo ainda que a gente vai mudar isso na mentalidade desses homens. Tem que mudar. É a posição ladinho. Você pode ir de ladinho ele aqui atrás de você, fazendo essa penetração. E você vai perceber que a batida do pênis lá no fundo não vai acontecer. Porque anatomicamente esse pênis não consegue chegar lá no final. E aí sim, você precisa ou dos seus dedinhos ou de um vibrador pra estimular o teu clitóris. Que nessa hora você não tem nada aqui na frente que tá fazendo raspa-raspa. Então você precisa fazer esses estímulos. Tá gostando do vídeo? Tenho certeza que tá. Tenho certeza você, parceiro, que tá aí assistindo, que a sua esposa compartilhou. Você já tá assim. Uhul! Hum! Tô gostando dessa, doutora. Gostou? Se inscreva. Compartilha esse vídeo que vocês vão ver como faz a diferença essas pequenas mudanças pra vocês terem o prazer. Então, aqui eu falei do beijo do bom dia, de ser desejada, seduzida, aumentando a sua lubrificação antes de uma penetração através de toque, massagem, mordidinha, lambidinha. E aí eu falei do ato sexual em si. O ato sexual com a penetração, mas lembrem-me, meninas, penetração com o estímulo do clitóris. Com você no comando sempre. Afinal, a gente precisa se amar. A gente precisa ter o nosso orgasmo. E tenham certeza, sem dor. Fazendo todo esse passo a passo, eu tenho certeza que você terá a sua liberdade sexual, o seu prazer de volta, sem aquele medo de ter a sua penetração com dor. Um beijo, meninas. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.